Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão, meus amores? Há uns dias atrás eu mostrei uma sala que eu fiz em parceria com o Shopping Eldorado e hoje chegou o dia da cozinha. O passo a passo tá em forma de live novamente, mas tá super fácil de fazer e não é por nada não. Ela ficou muito linda. Espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês aproveitem o conteúdo. Não esqueçam de me seguir no Instagram e nas próximas semanas eu mostro o resto da casinha pra vocês. E até o próximo vídeo, mas não esqueçam que tem a live agora. Hoje, a convite do Shopping Eldorado, eu tô aqui junto com vocês ao vivo, junto com a Isabela também, pra gente construir uma casinha em miniaturas. Semana passada a gente fez a sala, foi incrível o resultado. E hoje nós vamos fazer a cozinha. Eu espero que todos gostem dessa live, eu espero que todos aproveitem muito o momento. É muito gostoso. Se você separou os materiais, eu vou contar aqui, a gente vai fazer juntos a casinha. Se você ainda não separou, não tem problema. Dá tempo de separar. Se ainda você não conseguir tudo, você junta depois. A gente vai deixar a live salta também. Bom, então, espero que todos estejam aí, que aproveitem bastante o momento enorme, não é? Isabela, quer falar alguma coisa pro pessoal de casa? O que que você quer falar? É, eu tô bem ansiosa. Eu acho que vai ser bem legal. É. E eu acho que todo mundo vai gostar muito da cozinha. Eu também acho. Acho que vai ser bem gostoso. E você... A gente não separou os materiais pelo menos, não é, Isabela? E, pessoal de casa, a gente vai começar a fazer a geladeira da nossa cozinha. Que é um pouquinho mais difícil, mas a gente vai mostrar que é super fácil, não é mesmo, Isabela? A gente vai provar que dá pra fazer de um jeito fácil, assim esperamos, não é mesmo? Mas vai dar super certo. Pra gente começar a fazer a nossa geladeira, a gente separou uma caixa de sapatos. Qualquer caixa de sapatos. A gente, no caso, não encapou... Isso aí, Isabela, pode mostrar. A gente, no caso, não encapou a nossa caixa de sapatos porque ela já é bonitinha. Então, branquinha, a gente achou que não tinha necessidade. Agora, eu vou mostrar o passo a passo do que a gente já fez pra vocês entenderem. Isabela, se você quiser ler algumas perguntas pra eu responder também, a gente vai respondendo conforme deu. Eu tô vendo que tem gente aqui que não separou os materiais, não tem problema. A live vai ser salva, vocês fazem depois. Sem problema algum pra vocês. Bom, o que a gente fez? Separou a caixa de sapatos, a gente fez a divisão já, porque a gente tava ao vivo, entre o freezer e o refrigerador. Vou me afastar um pouquinho, pessoal, porque essa caixa é um pouquinho grande. Ó, a gente já fez a divisão aqui. Como a caixa, a gente não quer que fique abrindo, o que nós fizemos com a estrutura da caixa? Eu vou dar aqui pra vocês. Estão vendo isso daqui? É um pedacinho de feltro. Esse pedacinho de feltro a gente colou aqui na pontinha e na outra parte aqui da caixa. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Acho que tá dando pra ver bem, não é, Isabela? Vê se o pessoal de casa tá entendendo. Vocês estão entendendo, pessoal? Eu acho que eles estão entendendo o que que tá acontecendo. A gente colou um pedacinho de feltro aqui pra fazer o fechamento da caixinha e ela não abrir mais. Super fácil essa parte. Ó, então, agora que essa estrutura já tá pronta, a gente vai fazer a parte interna da geladeira. Tá preparada, Isabela? Eu tô. Então, eu vou me aflatar aqui um pouquinho, pessoal. Eu vou virar a câmera e a Isabela também. Por quê? Porque a gente quer mostrar o passo a passo pra vocês também. Agora eu vou deixar... Eu acho que não tá atrapalhando os comentários. Você acha que tá atrapalhando os comentários, Isabela, pra o nosso passo a passo? Eu vou mostrar pra vocês aqui a minha mão. O que você acha? Acho que não vai dar pra atrapalhar. Se começar a atrapalhar, a gente desabilita os comentários. Bom, o primeiro passo, pessoal, pra fazer as prateleiras, o que nós vamos fazer? Eu peguei... Sabe o pregadorzinho de roupa, pessoal? Pregadorzinho de roupa que a gente... Ó, pra pendurar a roupa. Eu dividi ele ao meio. Pintei ele de branco. O da Isabela tá um pouquinho mais grosso, tá? Então, o pregador é algo que eu acho que todo mundo tem em casa. Tranquilo até então. O que nós vamos fazer? A gente vai fazer a parte que segura a prateleira com isso daqui. Eu vou usar a fita dupla face pra colar. Mas porque eu tô ao vivo. Senão, provavelmente, eu faria isso com cola aí em casa. Mas tanto faz, tá bom? Dá pra usar cola branca. Dá pra usar... Dá pra usar cola instantânea. Vou tirar aqui um pouquinho a minha fita. Pode já ir tirando a fita, Isabela. Tá bom. Já tá? Ó, então, ó. Fiz aqui, pessoal. Eu vou... Isabela, a gente vai começar de cima pra baixo a partir do refrigerador. A sua caixa também tá assim, meu amor? Tá. Tá assim? Então, ó. Nessa primeira, a gente vai fazer a marca. A gente vai colocar até... Até a parte onde será a gaveta. Só pra gente não se perder, pessoal. Eu vou mostrar aqui uma partezinha que eu ia mostrar no fim. Só que eu acho que vai confundir. Estão vendo essa marmitinha aqui? Eu vou virar um pouquinho a câmera. Ó, essa marmitinha aqui poderia ser qualquer pote transparente que caiba na geladeira. Ela será a nossa gaveta. Então, no caso, só pra gente não confundir o passo a passo, que eu ia começar por um lado, a gente vai colocar aqui embaixo. Vai encaixar aqui. Olha só, gente. Já tá ficando com carinha de geladeira. Deixa eu ver o seu, Isabela. Ah, tá ficando ótimo. A Melissa, como o Nelo, tá falando calma. Tá muito rápido, Melissa? Vocês não estão conseguindo acompanhar? Ó, se vocês não conseguirem acompanhar alguma coisa, a live ficará salva. Pra todo mundo conseguir fazer em casa depois. A Bibi tá aqui. Oi, Bibi. Tudo bem? Ela acompanha sempre o canal. É ótimo. A gente fez isso. Agora sim, a gente vai colar os pregadores. Nós já fizemos marcas. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Pra ver onde nós vamos colar os pregadores pra prateleira não ficar torta. Como que eu fiz isso daqui? Eu só coloquei a régua e marquei onde eu queria que ficassem as prateleiras. Nós duas, no caso, né, Isabela? Então a gente vai começar a pregar os pregadores nas laterais. Eu vou virar novamente a mesa pra vocês acompanharem o nosso passo a passo. Vou começar assim. E aí a gente cola até chegar, Isabela, até chegar na parte do refrigerador. Eu deixei a portinha fechada do refrigerador pra gente conseguir acompanhar e não se perder. Se você tiver alguma dúvida, você me pergunta, tá? Eu tô aqui meio em pé, não tô vendo a câmera, pessoal. Ó, deixa eu ver se tá dando pra ver aqui. A minha deu pra ver, pessoal? Olha só, ficou desse jeitinho aqui. Eu tô colando. Eu vou colar aonde eu quero que fiquem as minhas prateleiras. Vou colar agora na outra lateral também. Isabela, você já cozinhou alguma vez alguma coisa com supervisão de um adulto, obviamente? Sim. O que você já fez? Eu já fiz omelete, eu já fiz arroz, eu já fiz carne. O que mais que eu já fiz? Não é? Nossa, você já fez tudo isso? Aham. E vocês, pessoal de casa, vocês já fizeram alguma comida sozinho? Quem for criança, obviamente, com supervisão de adulto. Escrevam aí nos comentários se vocês já fizeram alguma comidinha sozinhos. De boneca, eu sei que vocês fazem sempre, não é mesmo? E você gosta de cozinhar, Isabela? Sim, eu sempre tô fazendo, tipo, um omelete. É. Eu gosto bastante de cozinhar. Eu gosto de fazer curtidinhas de bonecas, pra falar a verdade, sabe? Eu sou especialista nisso. Depois eu vou mostrar todas as comidinhas. Não todas, mas algumas comidinhas que eu já fiz, pra ver o que vocês acham. Principalmente o pessoal que tá pelo Shopping Eldorado. E, às vezes, não conhecem o trabalho. E vocês, olha só, pessoal, que amor que tão ficando. Você tá conseguindo colar, Isabela? Eu não tô... Ah, nossa, você é rápida demais. Bom, já que... Bom, perfeito. Então, ó, a gente... Você também já colou essa parte. Não colou, Isabela? Tô vendo aqui, tá? Você é muito rápida. Olha, gente, que amor. Eu vou só colocar uma prateleira pra vocês verem como vai ficar. Mas eu ainda não vou colocar, porque elas vão cair. Eu vou colocar agora. Mas as prateleiras serão feitas com tampinhas de marmita. Não tem tampinha de marmita? Não tem problema, pessoal. É só cortar pedacinhos de acetato. No caso, que tem embalagem de brinquedo, é bem fácil encontrar. E se vocês não tiverem acetato, é só recortar papelão. Fica super legal também. Pode pintar de branco ou não. Fica mais rústico também. Tem uma pegada mais rústica quando não pinta de nada. Fica super legal também o resultado. O interessante é sempre brincar com o que tem em casa. E sempre usufruir daquilo que tem. Esse que é o gostoso da brincadeira. Então, só pra vocês visualizarem como ficará, a gente vai colocar as prateleiras desse jeitinho aqui, ó. Ai, gente, olha que amor. Olha que coisa fofa que vai ficar. Só que eu ainda não... Deixa eu ver se vai cair. Eu tô só... Olha, não caiu. A minha não caiu, mas poderia ter caído. Então, eu vou deixar aqui. Será que a sua cai, Isabel? Se você encaixar uma agora? Vamos ver se a sua encaixa certinho. Olha só, não tem sorte, pessoal. Encaixou a sua certinho também. Ah, então, ó. Bom, a gente vai começar... A gente vai continuar quase com esse mesmo processo. Só que agora, pessoal, a gente vai fazer a parte do freezer. Como a gente tá fazendo a mesma caixa, No caso, a gente vai fazer uma divisão, uma divisão fictícia, obviamente, entre o freezer e o refrigerador. Pra isso, nós separamos uma placa de papelão. No caso, na verdade, eu tô usando papel paraná. Mas, pessoal, o resultado é praticamente o mesmo. Olha, eu juntei... Deixa eu ver quantas placas aqui. Duas plaquinhas de papel paraná. A Isabela também tá com a mesma plaquinha. Novamente, eu vou usar de fita. Fita dupla face, porque eu tô aqui ao vivo. Mas, se eu tivesse em casa, provavelmente, eu estaria usando cola. E você, Isabela? Você prefere trabalhar com fita dupla face ou cola? Eu, assim, como a gente tá na live e não tem muito tempo pra esperar secar, Nesse momento, eu prefiro usar fita. Mas, se for pra fazer uma coisa assim, mas com calma, eu prefiro com cola. Ah, então tá bom. Eu também sou dessas. Deixa eu ver se tá. Tira os comentários... Ó, pessoal, eu vou tirar os comentários por enquanto, porque tem gente falando que tá atrapalhando um pouquinho. Depois eu volto. Quando estiver mais tranquilo, eu vou voltar com os comentários. Pode ser, pessoal? Só pra não atrapalhar o passo a passo. Então, no final, não esqueçam. Não saiam daí, que a gente vai conversar, vai tirar dúvidas. Eu vou desabilitar só um pouquinho os comentários. Ai, eu tô tão feliz que tá todo mundo aqui. Bom, ó. Então, essa divisória, pessoal, a gente já marcou onde vamos colocar. Que, na verdade, é nessa linha aqui entre o freezer e a geladeira. Então, a gente vai colar essa placa bem no meinho. Vou virar novamente aqui a mesa. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. É, acho que tá dando pra ver. Agora eu tô sem os comentários pra saber de vocês. Mas eu acho que tá dando pra ver, sim. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui pra vocês. Ótimo. E vou colar aqui. Eu já colei, Lara. Nossa, como... Você é uma das pessoas mais rápidas que eu já vi. Você leva a jeito pra coisa. Obrigada. Você... Eu vou apertar um pouquinho aqui pra ficar bem retinho. O que você acha, Isabela? Eu achei que, por enquanto, você não acha que tá mais fácil a cozinha do que a sala? Eu acho que a cozinha tá sendo mais fácil do que a sala. Não que a sala tenha sido difícil, mas eu acho que a cozinha... Isso porque a geladeira é o mais difícil de tudo. O resto é muito mais tranquilo. Aí, gente, olha só que amor. Tudo bem que... Olha só essa divisória. Eu vou, de novo, voltar aqui um pouco pra conseguir mostrar pra vocês como que está ficando. Ai, tá incrível a sua, Isabela. Deixa eu ver como tá ficando. Tá muito boa. E aqui, pessoal, nessa divisória aqui, porque normalmente os lizards têm uma outra divisória, eu vou colar novamente dois pegadores. Um em cada lado. Tudo bem? Vou virar. Novamente, a Isabela vai fazer a mesma coisa. Tá dando pra acompanhar o passo a passo, Isabela? Tá. Tá tranquilo, né? É. Pra você tá fácil. Você tá mais rápida que eu. Deixa eu colar aqui. É, essa fita aqui até que é boa, assim, pensando bem. Quem tiver com a criançada, pessoal, essa é uma ótima opção. Porque aí todo mundo consegue fazer. Olha, eu já colei aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá ficando muito fofa, pessoal. Tá ficando um amor isso daqui. Você colou a sua? Deixa eu ver. Eu já colei. Ah, então vamos aproveitar e colocar as prateleiras pra ver como que ficam? As duas outras prateleiras que estão faltando. Ó, vou colocar aqui, pessoal, uma prateleirinha. E aqui vou colocar a outra. Que tava faltando. Eu poderia colar essa prateleira se ela ficar caindo muito. Só que isso eu vou pensar ao longo do uso. Eu vou ver se é necessário ou não, sabe? Porque eu acho que, dependendo, eu não vou querer colar pra poder puxar quando eu quiser. Bom, eu coloquei aqui e vou mostrar de novo. Lai, licença um pouquinho que eu vou arrumar um pouco a posição aqui da câmera. Ah, tá bom. Não tem problema nenhum. Enquanto isso, eu mostro, pessoal, como que está ficando a geladeira. Olha só, que amor. Eu achei que... Olha, eu não sei se pela câmera, eu tô tentando arrumar aqui um pouquinho, dá pra enxergar como ela tá. Mas eu acho que tá dando pra enxergar bem, assim. Agora eu vou... Bom, a geladeira aqui já tá com a estrutura prontinha, por dentro. Depois eu vou brincar de colocar algumas comidinhas, esqueci de separar os vegetais. E, pessoal, agora eu já consigo fechar essa geladeira pra trabalhar com os puxadores. Então, eu vou fechar a geladeira. Nada muito forte, pessoal, quando eu for usar velcro. Porque ela pode... Olha, é um pouquinho frágil. Então, não é pra também abrir com tudo a porta. Tudo que for miniatura, a gente sempre tem que tomar um pouquinho de cuidado. Agora, isso daqui vocês podem deixar mais resistente, conforme o uso. Pode reforçar um pouquinho. Tá tudo bem aí, Isabela? Tá. Tá tudo? Eu vou tomar uma alvinha. E você? Você tem uma água aí do lado, Isabela? Tá todo mundo com água, pessoal? Bom, ó. Eu tô mostrando, Isabela. Você já pode fechar a sua geladeira. Agora que ela tá... Provavelmente, a gente vai abrir e vai tá ali alguma prateleira. Isso é meio normal, tá, pessoal? Quando eu gravo um vídeo e tá tudo em pezinho, provavelmente eu coloco... Ah, uma dica pra vocês, pessoal, que eu nunca contei isso em vídeo nenhum. Vocês sempre me perguntam como que eu deixo tudo em pezinho. Sabe massinha de modelar? Eu pego massinha de modelar como o mesmo, coloco só um pedacinho por baixo das comidinhas e colo sobre as prateleiras, sobre os móveis. Isso evita com que caiam as comidinhas, principalmente na hora que eu tô filmando. Então, ela fica em pé, muita coisa cai. Mas se você colocar um pedacinho de massinha de modelar, dá super certo o resultado. Bom, mas voltando. A nossa geladeira, falta o pé e os puxadores. Vamos começar pelos puxadores, Isabela? Aí a gente... Pros puxadores, pessoal, é o seguinte. Eu peguei, o certo seriam quatro tampinhas de qualquer coisa. Eu tava sem tampinha, na verdade, em casa, porque eu usei todas as minhas tampinhas do universo. E eu achei esse negócio de colocar em cadeira pra não riscar o chão. Então, nós duas estamos usando isso daqui, mas qualquer tampinha. Desde que sejam quatro iguais pra cadeira, pra, no caso, a geladeira não ficar torta. Se for um pouquinho de diferença, também não tem muito problema, sabe? A gente dá uma adaptada, dá uma lixada e dá super certo. Então, a gente vai colar os pés agora nessa parte aqui de baixo. Lembrando, pessoal, que essa parte da tampa não pode ser colada. Vou virar aqui, deixa eu procurar. Olha só, eu acho que aqui vai dar certinho. Deixa eu afastar um pouco. Tirar as fitas. Colar uma em cada pontinha. Eu vou pedir a ajuda da minha mãe pra tirar as fitas. Ah! Sorte sua! Nada como uma mãe pra ajudar no salório. Santa mãe. Depois eu pergunto nos comentários quem tá fazendo sozinho e quem que tá fazendo com a ajuda dos pais ou responsáveis. Eu e a Isabela, semana passada, a gente recebeu um monte de fotos de vocês que vocês fizeram ao vivo com a gente, a sala. Eu vou falar por mim e depois a Isabela conta o que ela achou, mas eu, no caso, achei incrível o resultado de vocês. Vocês estão de parabéns. Vocês são super talentosos. Eu fiquei impressionada com o resultado. Teve salas que ficaram incríveis, incríveis, incríveis. Vocês são muito habilidosos, pessoal. Eu morro de orgulho de vocês. E o que eu fiquei impressionada é que foi em tempo instantâneo que vocês fizeram. O que você achou, Isabela, das fotos que eles enviaram depois pra gente? Você... Eu não sei se a Isabela tá aí, gente. Eu tô. Ah, tá aí. Então, o que você achou, Isabela? Você gostou? Eu gostei. Eu achei várias salinhas muito fofinhas. Ficaram fofas. Ficaram também, né? Ai, gente, olha pra esse pezinho. Ficou muito fofa, não ficou? Ficou. Ficou muito. Ficou incrível. Deixa eu só explicar, Isabela, pra quem tá chegando agora e não tá entendendo muita coisa. Nós estamos fazendo ao vivo uma casinha de bonecas. Semana passada a gente fez a sala e hoje nós estamos fazendo a cozinha. Tudo isso com materiais que todo mundo tem em casa. Então, se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo e vem com a gente fazer uma casinha em miniaturas também. Agora, voltando à cozinha. Eu já tô testando aqui, pessoal. Vou virar. Ó, minha cozinha... Ó, minha geladeira tá em pé. E a sua, Isabela, tá em pé? A minha também, ó. Oba! Então, agora eu acho que faltam uns puxadores pra gente, não é mesmo? Sim. Pessoal, pros puxadores, eu vou fazer o que que eu fiz. Eu peguei agora... Esses... Sabem esses canudinhos que tem geralmente em shampoo grande? Na parte de cosméticos, você encontra com facilidade. Eu peguei esses canudinhos que geralmente quando termina o seu condicionador, geralmente condicionadores maiores, shampoos maiores de litro, sabe? Eu peguei esses canudinhos. Eu encapei com fita prata, isso daqui. E... Bom, enfim. E agora eu tô usando uma fita. Se vocês não tiverem esse canudinho que não é tão fácil de encontrar, vocês usam palito de churrasco normalmente. Ok? Pode usar palito de churrasco normalmente. Vocês encapam ou pintam com o que vocês tiverem ou deixam nesse estado aqui que também fica super legal. Depende. Do jeito que vocês quiserem. O importante é usar a imaginação e trabalhar com o que tem sempre. Gente, vocês querem... Será que eu vou habilitar novamente os comentários só por um pouquinho pra ver se alguém tá com dúvida de alguma coisa, tá? Deixa eu ativar os comentários. Tá tudo bem por aqui, meus amores? Vocês estão achando fácil? Eu habilitei um pouquinho os comentários. Eu acho que tá tudo tranquilo com o pessoal de casa. Agora, como essa parte é fácil... Oi, 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 pessoal. Sejam bem-vindos. A gente vai colocar os puxadores na nossa geladeira. A gente vai usar fita. Poderia ser cola, no caso. E, novamente, pessoal, depois que a gente fizer a colagem dos puxadores, confie sem confiar muito sempre. Tem que tomar cuidado com as miniaturas. Tem que tratar elas com muito carinho. Bom, eu vou novamente descer aqui pra gente colocar... Deixa eu ver se tá dando pra ver, porque esse aqui é maior. Pode colar, tá bom, Isabela? Os puxadores aonde você achar que combina. Eu tô aqui com a fita... Eu tô com a minha fita saindo. Espera só um pouquinho, pessoal. Ó. Tô usando fita. Eu não sei qual é a diferença. Tem uma... Essa fita que eu... Eu tava usando uma fita e acabou. Aí eu coloquei outra fita. Só que essa fita aqui parece que tá um pouquinho pior. Bom, eu acho que eu vou colar aqui. Será que... Eu acho que é aqui que ficou bom. Deixa eu ver. É, eu vou colar aqui o meu. Eu já colei o meu na parte... Eita, menina rápida. Tá me dando... Deixa eu ver o seu. Nossa, Isabela, ficou muito bom. Enquanto eu chamei a Isabela aqui, pessoal, pra ela seguir o meu passo a passo, mas na verdade eu tô seguindo o passo a passo da Isabela. Ficou ótimo, meu amor. Nossa, muito bom ficou. E vocês, pessoal de casa? Enquanto eu tiro aqui minha fitinha, vocês estão... Ah, estão perguntando se a live fica salva no Shopping Eldorado. Sim, pessoal. A live ficará salva aqui no perfil do Shopping Eldorado. Pessoal, como tem muita gente me perguntando, depois que acaba a live, onde tá a live, eu peço a ajuda de vocês pra vocês compartilharem essa live com os seus amigos, pra vocês compartilharem com todo mundo, porque eu não tô dando conta, assim, de responder todas as mensagens. Então eu peço a ajuda de vocês que quando acabar a live, vocês copiem o link e passem pros seus amigos também, pra todo mundo... Eu acho que eu acabei, Isabela, vamos ver. Pra todo mundo conseguir fazer também a sua própria casinha de bonecos. Deixa eu ver a minha. É, eu achei que ficou bom. Deixa eu ver o estilo. Ah, a gente fez na mesma posição. Ficou ótimo. Nossa. Pra falar a verdade, não ficou ótimo. Achei que ficou incrível a nossa geladeira. O que você achou dela, Isabela? Eu achei que ela ficou muito bonitinha. Eu achei que ela ficou muito real. Ficou, não ficou? Nossa, parece de verdade essa geladeira. Nossa, ficou incrível. Incrível. E, gente, olha só. 25 minutos. Eu lembro que na live passada a gente tava com 28 minutos pra fazer o sofá. E nessa, em 25 minutos, com toda a calma do mundo, a gente conseguiu fazer a nossa geladeira. Deixa eu ver se tá fácil. Lucas, oi, Laís. Oi, tudo bem? Malu, tudo bem com você, meu amor? Sejam todos bem-vindos. E, bom, a nossa geladeira, a coisa principal, eu acho que tá... É o principal, talvez? Qual que você acha que é o item, Isabela, principal de uma cozinha? Eu acho que é a geladeira. Você acha que é a geladeira? Deixa eu ver. Na geladeira, dá pra guardar sorvete, o que já é muito importante pra mim. Pra mim também. Então, se não for o principal, é um dos itens principais. Mas, pessoal, toda, eu acho que toda a cozinha também tem que ter uma cuba, não é mesmo, Isabela? Pum. E, como a nossa cozinha é meio compacta, depois vocês vão ver aqui, mas, enfim. Eu e a Isabela, vocês vão ver que tá um pouquinho diferente. Isso daqui que vocês estão vendo é meia caixa de sapatos. Meia caixa minha, meia caixa da Isabela, no caso que nós aproveitamos a mesma caixinha. Como essa caixa... A gente vai fazer um armário que as portas vão correr assim, esperamos, não é mesmo, Isabela? Talvez não corram, mas a ideia é que corram, pessoal. Então, a gente teve que colar um papel por baixo. Na verdade, uma cartolina, não. Papel Paraná ou papelão. um tanto fácil. Pra quê? Porque essa caixa não poderia ficar vazada. Por que eu fiz isso? Porque eu não tinha uma caixa do tamanho que eu queria. Então, eu adaptei o tamanho dela. Foi super fácil, só foi passar cola e eu... Olha só. E eu acho que é só uma dica, porque muitas vezes vocês me perguntam ou me falam Ah, eu não tenho essa caixa. É só você fazer a sua própria caixa. Dá super certo também, pessoal. Bom, separou a caixa. Como a minha estava meio torta, porque era uma caixa velhinha que eu usei, a sua, deixa eu ver, Isabela, como está o campo. No caso, o campo entre aspas. É branco. Ah, porque a sua está bonitinha. A minha estava destruída. Eu coloquei um campo de pedra para dar uma disfarçada e eu acho que vai ficar bom. Bom, separou a caixa. o que nós vamos fazer. Falta algumas divisórias nessa cuba. Onde eu vou guardar a panela, a comida? No caso, a gente vai pegar caixinhas, novamente, de brigadeiro gourmet, mas qualquer caixinha. Pode ser caixinha de creme dental, pode ser caixinha de qualquer coisa, desde que caiba. Não precisa caber perfeito, mas tem que caber dentro da sua caixinha. E a gente vai colar uma para quê? Para fazer uma divisão nessa cuba e ficar algo um pouquinho mais real. Então, eu vou tirar a fita novamente aqui. A Isabela já deve ter tirado a fita, obviamente. Eu tirei. Olha só, depois a gente vai ter que gravar um vídeo juntas, Isabela. E, pessoal, eu vou colar aqui nesse meinho aqui. Ou hoje vocês acharem melhor. Eu vou colar, eu vou... Deixa eu pegar aqui, ó. Eu tô... Deixa eu ver. Eu tô vendo pela câmera se ficar torto, pessoal. Me perdoem. Ó, deixa eu ver se tá torto. Tá torto? Acho que não. Acho que não. Ai, quem que tá mandando? Não deu pra ler a mensagem. Mostra as suas bonecas. Qualquer dia eu mostro, pessoal, minhas bonecas. E deixa eu ver aqui... Oi, 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 pessoal, pra quem tá chegando. Bom, a divisória aqui já foi feita, a minha. Eu achei que tá legal, dá pra colocar bastante coisa no armário. Lembrando, pessoal, que a gente tá ao vivo aqui, então não dá pra caprichar tanto assim nas divisórias. Depois, quando eu tiver com mais calma, provavelmente eu vou acrescentar algumas gavetinhas. Uma ótima dica, pessoal, é vocês usarem caixinhas de fósforos pra fazer como gavetinhas. Aqui, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo pra vocês. Pessoal, eu vou virar aqui um pouco pra vocês, eu vou mostrar um exemplo super legal pra vocês, pra quando tiver com mais tempo. Deixa eu ver. Olha aqui. aqui é uma cuba que eu já fiz há um tempo atrás e olha só as gavetinhas, foram feitas com caixinhas de fósforos, então a brincadeira não tem fim aqui, pessoal. O negócio é usar a imaginação e fazer as divisórias que quiser do jeito que quiser. Bom, mas estamos nessa cozinha aqui que ficará tão incrível como as outras que já foram feitas porque ela tá sendo feita com amor e tudo que é feito com amor fica bonito. O que você acha, Isabela? Não é bem isso? Quando você faz com amor tudo fica legal. Ai, que fofo, como tá o seu? Bom, eu acho que agora tá na hora de fazer as portas, não é mesmo? Isabela? A gente pode fazer as portas, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Pessoal, agora eu vou desabilitar novamente os comentários. Ai, tá ficando linda, Jaqueline, disse, obrigada, Jaqueline. Eu vou desabilitar um pouquinho os comentários novamente pra gente fazer o passo a passo dos trilhos porque eles são um pouquinho menor. Então, eu vou desabilitar novamente os comentários e depois eu volto com eles. Deixa eu pronto. Mas eu tô sempre, ó, sempre que dá eu tô lendo tudo, 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 pessoal. Bom, como a gente vai fazer trilhos aqui, o que que a gente fez pra fazer os trilhos? Tô caçando aqui, espere aí só um pouquinho. Tá. Eu peguei duas tiras de papel com um centímetro e meio de largura e, é, de profundidade no caso, e com a largura da minha caixa certinha. Tá? Duas vezes o papel. pra fazer cada trilho a gente vai usar dois palitos de churrasco. É, não tem palito de churrasco, usa papelão bem fininho, tirinhas, cola uma sobre a outra, dá certo também. É, e o que nós vamos fazer com isso? Ó, pra cada trilho é isso daqui que a gente vai fazer. A gente precisa de dois trilhos, correto? Eu vou virar novamente, ó, e a gente vai fazer a gente vai fazer com vocês um trilho, mas na verdade o nosso trilho já tá pronto, não é, Isabela? Ele ficou desse jeitinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É super fácil de fazer e é através disso que as nossas portas vão correr. Mas a gente vai mostrar um trilho pra vocês pra vocês verem o passo a passo. Né, Isabela? Pum! E vamos lá, então. Então, vamos separar aqui, deixa eu, ó, aqui. Você já sabe como que faz, Isabela? Você já... Eu acho que já sei. Então, vamos, ó. Tem que passar cola bem na pontinha. Eu tô usando cola de madeira, pessoal, mas pode ser cola branca, pode ser a cola que for. Tanto faz. A única coisa é que tem que esperar um pouquinho pra secar. só isso. Ó, fez, colou aqui. É só fazer esse passo pra outra pontinha aqui. Deixa eu ver se o da Isabela tá dando... Eu acho que o seu também tá dando certo, né, Isabela? Tá, tá dando certo. Qual que é o grau de dificuldade disso, você acha? Você acha? Eu acho. Eu acho que não tem. Eu acho que é o grau mínimo, tipo, porque é bem fácil. É só você passar cola e colar o palito. Então, não tem muito erro. Você acha que se você estivesse em casa na live, você conseguiria fazer? Sim. Ah, então, isso que é o importante. Se o pessoal de casa conseguir fazer, nós estamos felizes, não é mesmo? Sim. Ó, super fácil, o pessoal tá vendo? Já praticamente, é coisa de esperar cinco minutinhos, no máximo, seu trídeo tá pronto e seguro. Até menos tempo, na verdade, só que sempre é bom esperar uns cinco minutinhos pra ele ficar bem resistente. Deixa eu ver. Depois a Isabela vai mostrar o dela pra vocês. Ó, mas aqui estamos com dois trilhos prontinhos. Aqui. Vou virar um pouquinho. vou habilitar novamente pra ver se todo mundo conseguiu. Deixa eu ver. Pessoal, escrevam se vocês acharam fácil o trilho ou não. Se já deu. Oi, oi, ok, ok. Eu acho que todo mundo tá achando fácil. O passo a passo, sim. A Arissa achou fácil. Tá, conseguiu. A Bel conseguiu. Muito bem. Muito bem. Tô gostando. de ver. Bom, e agora, pessoal, chegou a hora de colar os trilhos que eu vou mostrar pra vocês. Novamente. Eu vou colar com fita. Eu usaria cola, na verdade, pra não dar uma altura maior do que o necessário, mas a gente vai testar aqui com a fita, não é mesmo? Agora, aqui, pessoal, eu vou mostrar pra vocês. Essa caixa aqui, novamente, que será da Cuba. nessa parte, mas bem rente aqui, sabe? Não pode ser no fundo, não pode ser no meio, tem que ser bem aqui na pontinha. A gente vai colar um trilho e na outra pontinha. Aqui, nós vamos colar um outro trilho. Quanto mais certinho a gente conseguir colar, melhor. Mais retinhas as portas ficarão. Então, tem que caprichar nessa hora o máximo que você conseguir. Eu vou, novamente, deixa eu ver. Tá todo mundo, eu acho que tá todo mundo tranquilo, acho que tá todo mundo muito fácil, amando, tá todo mundo achando fácil. Então, eu vou desabilitar, novamente, os comentários. Pessoal, obrigada pra quem tá participando da live. A gente tá amando a participação de vocês. A gente tá super feliz de fazer essa live junto com vocês. E agora, eu vou parar um pouquinho aqui e vou colar nos meus trilhos. Já tá colando, Isabela? Vou começar a colar. Ah, muito bem. Que ainda a gente tem, Olha, essa cozinha aqui é tempo relâmpago, praticamente, hein? Em uma hora, uma hora em pouquinho, dá pra fazer uma cozinha incrível em miniatura, pessoal. Se separar antes dos materiais que foram super fáceis de encontrar esses materiais, você achou... Você teria... É fácil de encontrar em casa, não é, Isabela? Esses materiais? Sim, é muito fácil de encontrar. Acho que muitas pessoas devem ter nesses materiais. É, eu também acredito que sim. Ó, pessoal, colei aqui bem pertinho, tão vendo? Olha aqui, bem, gente. Muito. Até que eu vou apertar bem pra não ter altura. Depois que você colar, Isabela, assim, ó, dá uma apertada porque as nossas portas não podem ficar muito apertadas nesse trídeo. Aqui, pessoal, eu vou fazer a mesma coisa desse ladinho aqui. Eu vou colar o outro trídeo. Vou... Deixa eu tirar aqui. Papelzinho. Vou mostrar aqui outro papel. Eu já colei, claro. Já colou? Meu Deus, deixa eu ver o seu como tá. Menina rápida, Isabela, gente. Ah, os comentários estão desabilitados, mas eu ia perguntar se vocês já colaram também, assim, como a Isabela. Deixa eu ver. Ficaram certinhos os seus. Será que as... É... Perfeito. Eu que vou falar. Espera um pouquinho, Isabela. Deixa eu colar aqui. Vê se tá dando pra ver na câmera, Isa. Tá, tá dando pra ver. Tá dando? Então tá. Espero que eu tenha colado reto. Eu vou apertar bem essa parte, pessoal. Ó, vou apertar aqui bem, bem, bem. Eu... Bom, agora é só também fazendo os testes, não tem jeito. Mas antes, deixa eu virar aqui novamente. Oi, pessoal, tudo bem? Olha só. Tá? Desse jeitinho aqui, por enquanto. Agora, o que nós vamos fazer? É... Nós temos, eu vou explicar pra vocês, porque essa parte aqui é uma parte que pode dar errado ao vivo, mas é que vai dar errado. eu vou lixar, na verdade, se der alguma coisa de errado. Nós temos duas portas. Essas portas, pessoal, elas precisam ser mais ou menos da altura do móvel, um milímetro, dois milímetros menor no máximo, mas pode ser que, por exemplo, a gente, como a gente usou fita dupla face, ela tem uma certa espessura, então o nosso móvel ficou um pouquinho mais baixo o trilho, por isso que não é tão bom nessa hora usar a fita dupla face. porém, a gente tem duas portas aqui. Novamente, a gente vai colocar puxadores só pra ficar mais bonitinho e ficar mais real o móvel. O mesmo que a gente fez com a geladeira, o mesmo puxador, a gente vai usar o mesmo puxador, não, mas o mesmo princípio de construção dos puxadores que a gente fez pra geladeira, a gente vai usar nessas portas aqui. Aqui não tem segredo, eu usei papel paraná, poderia ser papelão, tanto faz. A gente nem precisou encapar, a gente aproveitou o próprio acabamento do papel e agora nós vamos colar os puxadores. E ficou ótimo, vamos, já pode colar os puxadores nas portas, Isa. Provavelmente, a Isabela vai terminar primeiro que eu, mas, também, você já tá... Ai, vai ficar incrível essa cozinha. Tô animada com ela. Ai, dá todo um puxador, pessoal. Dá um charme, não tem jeito, deixa realista a cozinha. O que fica parecendo, esses puxadores ficam muito legais. Eu, pelo menos, acho. O que você acha, Isabela? Conte-me. não me escondem. Eu acho que eles dão, eles dão um detalhe no puxador, acho que fica muito lindo. É. E ficou lindo também. Fica. Você já colou? Já. Eita! Nossa, bom, vamos aqui, só, agora um pouquinho mais rápido. Vamos ver o sol, acho que foi embora, pessoal, mas ainda tá dando. Ah, tá, a iluminação tá boa, vou perguntar nos comentários se a iluminação tá boa, deixa eu ativar os comentários. A iluminação tá boa, pessoal? Eu vou pedir pra esperar um pouquinho que eu vou ligar uma luz aqui pra ver se melhora um pouco. Eu acho que melhorou um pouquinho a iluminação. Ai, vocês tão vendo a casinha de fundo como tá ficando, pessoal? Bom, portinhas aqui, o que eu vou fazer? eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Eu vou colocar uma de um lado, isso, Isabela. Aqui, vou juntar uma na outra, lógico, essa parte aqui com essa não vai poder agredir muito. E agora, pessoal, é o momento da verdade. Pode ser que a porta encaixe, pode ser que ela não encaixe. Se ela não encaixar, a gente vai ter que diminuir um pouco a altura dela. Como que a gente faz isso? Usando uma lixa de unhas. É um trabalhinho. Não sei se vai dar tempo se a porta estiver alta, mas vamos primeiro tentar fechar, colocar essas portas no trilho pro armário correr, tá bom? Então, a gente vai fazer isso agora. E vamos lá, Isabela. Vamos torcer pra dar certo essa parte. Eu já vou encaixar o meu. Espero que isso seja certo. Eu também, ó. Pessoal, o que eu faço? Eu encaixo a porta aqui no meio dos trilhos. Eu tô em pé, deixa eu ver se dá pra... Eu vou tentar mostrar pra vocês depois. Ó, encaixei aqui. Eu vou puxar. Ó, a outra porta eu vou levantar um pouquinho e vou encaixar. Ai, deu a minha. Ficou um pouquinho alto, depois talvez eu tenha que acertar a altura, mas deu a minha. A sua também deu. Sim. Ai, que maravilha. Deixa eu... Eu só tô apertando um pouquinho o puxador pra ele ficar mais firme pra hora que eu abri. É, ó, eu só posso acertar um pouquinho aqui, talvez diminua um pouquinho a altura depois do negócio. Eu vou deixar as portas aqui na lateral, sabe? Pra não ficar... Olha isso! Ficou muito lindo. Ficou, olha... Lógico, o puxador, pessoal, eu indico vocês não usarem muito o puxador, principalmente quando a porta tá meio presa, assim como a minha. ó, depois dá pra usar. Quando ela estiver um pouquinho mais solta que eu vou lixar depois essa porta pra ela ficar andando um pouquinho mais. Olá! Deixa eu ver o seu. Eu lixei a minha. É. Antes de começar a live. Ah, você lixou a sua? Pra ficar mais prático. Aham. Ah, você lixou muito? Quanto tempo você demorou, meu amor? Ai, foi bem fácil. Não sei muito... Eu não tenho muita noção de tempo. Quanto tempo você demorou? Foi pouco. Foi muito pouco tempo. Tipo, no máximo uns 10 minutos pra você lixar. Porque é muito fácil de você lixar. Você pega, tipo, a lixa de unha e você passa em cima ou na parte de baixo e lixa super rápido. Ah, que bom que você fez isso. Bom, pessoal, a prova que isso dá certo é a Isabela aqui embaixo que provou o armário dela que funciona super bem, não é mesmo? Ele foi muito fácil até de colocar e ele tá, ele tá, tipo, ele não tá apertado, ele não tá largo, ele tá certinho. Ah, eu achei que tá lindo o seu armário, tá linda essa cuba, só que agora, como é uma cozinha moderna, a gente vai acrescentar um cooktop, porque é modernidade agora, e vamos acrescentar também uma piazinha depois com uma torneira. bom, o cooktop, pessoal, eu deixei o molde disponível pra impressão, então, no feed do Shopping Eldorado vocês podem encontrar todas as informações dessa live, tá? Tudo que vocês precisarem de molde, de informações, de materiais, está no feed do Shopping Eldorado, é só entrar lá e verificar direitinho, passo a passo, do que tá sendo feito aqui, mas se vocês não tiverem impressora em casa, olha, vejam que é uma estrutura simples, vocês podem produzir o seu próprio cooktop com papel, botãozinho, colocar aqui, fica muito incrível, fica super bonito o resultado, e, ai, eu tô vendo aqui as mensagens, todo mundo falando que tá ficando lindo, Isa, nossa casinha, Ai, pessoal, obrigada, muito obrigada, eu fico feliz de verdade de saber que vocês estão gostando, bom, super simples de fazer, e uma outra dica é pegar, sabe catálogos promocionais que a gente encontra em loja, sempre tem fotos boas de cooktop, é só recortar, colocar sobre um papelão e fica super legal também, bom, a gente tá aqui, deixa eu ver que lado eu vou, eu acho que eu vou colocar o meu cooktop desse lado aqui, mas você escolhe o seu, Isa, cada uma coloca onde quiser, pessoal, vou virar aqui novamente a câmera, eu vou colocar o meu aqui, eu vou pedir a opinião daqui da minha mãe rapidinho, pode, eu vou deixar aqui, acho que vai ficar legal, e esse daqui, todo caso, a gente muda de posição também, como a gente tá usando fita e mesmo cola, viu pessoal, o que eu mudo de posição as coisas, vocês não imaginam, viu, ai, que gracinha, que ficou, eu vou deixar aqui, nossa, tá muito fofo, eu ia mostrar com a panelinha como ficou, enquanto a Isa cola, deixa eu pegar uma panelinha correndo, ó pessoal, dá tempo de fazer, tá, tudo isso daqui que eu tô mostrando, existe o passo a passo pra vocês, olha com essa panelinha que coisa fofa, só que vocês querem agora ver uma coisa mais fofa ainda, vou mostrar outra pra vocês, deixa eu mostrar, olha essa daqui, que coisa linda, foi feita com um pote de iogurte, pessoal, super fácil de fazer, e essa aguinha aqui é cola de silicone, então é algo que dá pra fazer em 10 minutinhos isso daqui, veja o resultado, que incrível que fica, você gostou da minha panelinha, Isabela? Eu adorei, eu achei muito fofinha, ela é perfeita com a panelinha, ai, obrigada, e o pessoal de casa, eu acabei de perder um, assim, que tá amando a live, pessoal, obrigada, é bom saber que vocês estão gostando, olha só como tá ficando, deixa eu ver nos comentários, oi, carrega, brígido, pediu um salve, Bel, beijo pra você, Silvia, um beijo, meu amor, bom, estamos aqui, agora, o que que tá faltando, meus amores, tá faltando uma pia aqui, pelo menos, não é? A pia, cada uma vai fazer de um jeito, eu vou fazer de um jeito, a Isabela vai fazer de um jeito, e quem? E dá pra fazer de outro? Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês, meia saboneteira, eu, no caso, vou usar uma caixinha de fone de ouvido, e a Isabela vai usar uma caixinha, uma tampinha de pote de cotonete, nós vamos usar isso daqui pra fazer a nossa pia, vai ser uma cozinha super moderna, olha só, acrílica a pia, e a gente vai colar, no caso, ao lado do nosso cooktop, vamos lá, Isabela? Vamos lá, deixa eu ver os comentários, imagina, ai, meus amores, obrigada pelo carinho, tá atrapalhando os comentários, eu vou, meus amores, eu vou desabilitar novamente os comentários, ok? Eu já volto com eles, desabilitar comentários, só enquanto a gente faz, pra não atrapalhar as pessoas. Eu vou pedir pra minha mãe tirar a fita aqui pra fazer. Ah, pode deixar. Olha, pessoal, eu vou deixar a pia, depois, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, como a minha pia tem esse acabamento de, de pedra, e, eu vou deixar, eu vou colocar um papel metálico aqui, pra fingir que é uma pia de verdade, o da Isabela não vai precisar, porque o dela é a base branca, só que o meu ovo vai precisar fazer isso depois, mas enfim, eu vou colar aqui, vou dar um espacinho maior, porque se eu quiser depois eu deixo alguma comidinha nessa lateral, já que minha cuba é meio pequena. Ó, eu vou colar aqui a minha, porque aqui eu consigo deixar uma comidinha, pelo menos. Ótimo. E, ficou, deixa eu ver como ficou a sua, Isabela? Ficou fantástica, parabéns. Agora, pessoal, está na hora de fazer a torneira. A torneira, estão vendo essa bailarina aqui, bem grandona aqui, eu separei, e a Isabela também separou uma bailarina. Não tem bailarina em casa? Não se preocupa. Usa um pedacinho de fio elétrico, usa um pedacinho de algum brinco, mas não vou me fazer isso se você for criança sem autorização do adulto, pelo amor de Deus. É só um brinco que não usa de verdade, um pedacinho, um brinco de argola, normalmente, mas tem que pedir autorização dos pais, se você for criança, por favor. Enfim, fio elétrico, o que você tiver em casa. Como a nossa bailarina aqui é flexível, a gente vai deixar ela em formato de torneira. A gente vai curvar a cabecinha aqui, ó. Vamos curvar, ó. Facinho, não é? Olha, e parece essas torneiras de cozinha mesmo, não parece, Isabela? Parece. Fica muito real. Ficou muito real. Eu esqueci de botar um pedacinho de fita, então, aqui por baixo. O que que eu vou fazer? Vou colar, vou cortar um pedacinho de fita. Eu ia fazer isso antes, mas eu esqueci. Vou colar aqui por baixo. Ó, aqui como eu quero um acabamento, eu vou recortar as rebarbinhas aqui, para não ficar muito... Pessoal, só uma coisa, a live talvez caia. 4h53, eu entrei uns minutinhos antes. Se a live cair, depois de uns minutinhos, coisa de 3, 4 minutinhos, a gente volta para terminar a cozinha. Não saiam daí, ou só saiam para tomar uma água, para ir ao banheiro, para fazer as coisas básicas, mas assim, se a live cair do nada, a gente vai voltar. Do nada não, porque já está dando uma hora. Mas assim, a gente vai ficar mais uns minutinhos, tá bom? Para terminar a cozinha, para fazer a montagem da cozinha. Falta super pouco, mas eu quero mostrar para vocês como a cozinha ficará completa. Eu vou habilitar os comentários para vocês opinarem o que falta e o que não falta na cozinha. Mas enfim, antes que caia, vamos pelo menos colocar a torneirinha, não é? Ó, aqui pessoal, eu vou encaixar nessa parte aqui, atrás, no caso da nossa pia. Então, eu vou deixar aqui, mais ou menos. Eu acho que vai ficar legal. A Isabela já encaixou. Ai, deixa eu ver a sua, Isa. Deixa eu virar aqui. Deixa eu virar, deixa eu mostrar para vocês. Olha a minha, como que está. Deixa eu ver a sua. Está incrível. A sua ficou muito linda. Eu acho que é de nós duas. Olha, pessoal, está simplesmente incrível. E aqui, olha, pensando bem, Isabela, de novo, vai ser igual semana passada. A live vai cair e a gente vai mostrar já a casinha como que está ficando. Já vai, na hora que voltar, pessoal, aqui o tripé está caindo. Deixa eu falar para vocês. Daqui a pouquinho, a live vai cair. Só que aí, depois de uns 3, 4 minutinhos no máximo, todos estejam de volta que eu estarei. Aqui, mostrando, vocês estão vendo? Deixa eu tirar a cadeira. Esse é o ambiente. A gente vai montar o ambiente juntinhos. A Isabela também vai estar em frente ao ambiente dela, onde ela também vai montar com a gente a cozinha. Olha só, a gente tem 2 minutinhos restantes, então eu vou mostrar para vocês. A nossa Cuba já está pronta. Ela já está prontinha, então vejam só. A gente já tem uma Cuba muito linda, não é, Isabela? Sim, ficou muito real. Eu amei muito. A gente tem uma geladeira. Olha isso aqui, pessoal. Está muito incrível. Vamos mostrar, Isabela, para o pessoal se animar e não sair e acompanhar a gente no próximo aluno. Olha só, além disso, o que a gente vai colocar na frente desses móveis. Eu e a Isabela vamos mostrar para vocês que é muito fácil. Isso daqui é meia caixa de sapatos. Vai ser o nosso balcão onde nós vamos preparar diversas comidinhas depois, junto com esses potinhos que serão as banquetas. Potinhos de... Todo mundo tem casas mais compridinhas. Olha só, é muito fácil. Então, daqui 50 segundos, a live vai cair e eu vou querer todo mundo acompanhando porque a gente vai fazer a montagem da cozinha. Eu vou esperar. Você já está com as suas comidinhas separadas? Eu já estou. Eu já estou com tudo separado. Ah, porque eu separei, pessoal. Olha só que eu separei de comidinhas para a gente. Espero que não caiam todas. Olha, está caprichado. Tem muita comidinha para a gente colocar na cozinha, mas é incrível. Eu vou querer a ajuda de vocês na decoração. Então, pessoal, olha, daqui a pouquinho eu espero vocês para a gente continuar com a nossa cozinha. Incrível. São duas... Eu já te chamo, tá bom, Isabela, de novo. Pessoal, não sei se vocês estão pelo Dourado ou pelo ZK até daqui a pouquinho, até daqui dois... Estou chamando aqui minha convidada. Já estou aqui no chão porque nós vamos começar agora com a construção da nossa cozinha. Oi, Isabela. Oi. Você está em cima da mesa, né? Eu estou aqui no chão, na verdade, uma mesinha baixa, por isso que eu vou aqui. Uau! que fundo lindo o seu, que perfeição! Eu achei! Pessoal, escrevam o que vocês acharam da cozinha da Isabela. Eu achei incrível. Bom, deixa eu sair daqui que eu não vou montar ainda a minha. Vamos ver. Só que ao longo da semana, pessoal, assim como eu fiz com a sala... Ah, não, depois eu mostro a sala. Vamos primeiro terminar a cozinha. Eu vou fazer a montagem já que a Isabela foi muito rápida e fez a montagem. Eu amei o seu fundo. Deixa eu ver se está no trato meu. Bom, eu acho que eu vou fazer assim, ó, pessoal. Vou colocar aqui. Por enquanto, eu vou deixar meio aberto aqui. Deixa eu ver se está bonito na tela. Acho que está meio torto. Deixa eu juntar mais aqui para vocês conseguirem visualizar. aqui está dando para ver, pessoal. Bem, deixa eu ver se estão dando... Pessoal, escrevam se vocês estão conseguindo enxergar a minha cozinha, por favor. Ah, amei as cozinhas, voltou, muito bem. Sejam bem-vindos, pessoal, novamente para quem não está entendendo nada do que nós estamos fazendo. Prazer, eu sou a Lara do canal Casa Iris Kids, um canal que ensina a fazer miniaturas com sucatas e materiais fáceis de encontrar em casa. No vídeo de hoje, nós estamos fazendo uma cozinha em miniaturas ao vivo. Na verdade, duas cozinhas. Eu estou fazendo uma e a Isabela a outra, não é mesmo, Isabela? E nós estamos começando com a montagem da nossa cozinha. Eu estou amando o resultado. A Isabela foi mais rápida, mas assim, deixa eu ver o que eu vou colocar. Pessoal, eu preciso da opinião de vocês agora. Eu separei essa caixinha aqui de brigadeiro gourmet para variar um pouco e eu estava pensando, a Isabela também tem a dela. É vocês decidem, hein, pessoal? Eu estava pensando em colar aqui, isso daqui para virar um armário. E eu não sei se eu devo colar isso agora ou se eu devo colar depois para pensar mais na estrutura. Então, escrevam nos comentários se a gente cola ou não. Deixa eu ver aqui. Eu amei a cozinha das duas. A gente cola ou não as caixinhas na parede? Uma prateleira. Cola agora. Deixa eu ver. Cola agora. Escrevam se vocês querem que a gente cola ou não. Depois, cola, vai. Mas, gente, cola, vão escrevendo. Cola. Por enquanto, cola está ganhando, né? Acho legal a ideia. Só duas pessoas depois. Melhor não, agora três pessoas. Cola agora, vamos ver. Cola. Eu acho que o colar ganhou, pessoal. Se não ficar bom, depois a gente tira. Vamos ver. Isso, gostei da caixinha. A maioria gostou. Cola, cola agora. Acho que está aprovada a ideia, Isabela. Vamos ver. Lara. Ah? Eu vi aqui o comentário da Sofia que ela perguntou se eu era sua parente. Não, eu sou parente da Lara. Não, a Isabela é minha convidada de honra, meus amores. nós não somos parentes, mas eu convidei ela porque ela é uma menina incrível e muito talentosa, não é mesmo, Isabela? Para participar da live. Eu vou colar aqui, olha. Eu também vou colocar a minha aqui. Deixa eu ver de longe. Eu não coloquei direito, pessoal, porque eu fiquei com medo de estar torta. Deixa eu ver de longe. Eu acho que não está torta, mas escrevam nos comentários se a minha está... Eu acho que não está torta. Acho que está certa. Deixa eu ver aqui. Eu estou pensando também, pessoal, em colar. Essa outra cai... A Isabela não... Ó. Estão vendo essa caixinha menor? Eu colo debaixo dessa. Olha só. Agora de novo. A Isabela não tem, mas talvez eu... Ó, eu colo essa daqui também ou não? O que vocês acham? Escrevam nos comentários se eu devo colar essa caixinha aqui. Devo colar? O seu... Ai, meus amores. Obrigada pelo carinho. Está linda a cozinha, mas eu colo ou não, pessoal? Deixa eu ver. Não está torta. Muito lindo. Só que ainda não sei se eu devo colar essa caixinha ou não. Sim, estão escrevendo. Coraçãozinho imaginão. Deixa eu ver. Sim. Sim. Eu preciso de uns 10 comentários. Sim. Cola. Sim. Vamos ver. Tem que dar uns 10. Vamos. Sim. Sim, sim. Cola. O que você acha, Isabela? E eu quero a sua opinião também, Isabela. Cola, então. Concorda com o pessoal de casa? Hã? Na minha opinião, eu preferiria não colar. Mas eu não sei. Mas, ó, eu vou colar só porque o pessoal de casa pediu. Mas se depois vocês acharem o que não ficou bom, eu vou perguntar nos stories se ficou bom ou não. Aí eu tiro, tá? Mas eu não vou fazer muita força pra colar. Vou colar aqui embaixo, ó. Vamos ver se vai ficar bom. Eu não tô colando muito forte, tá, pessoal? Pra conseguir desfazer o negócio se precisar. Ó, mas até que eu gostei, viu? Eu achei que ficou bom. Ai, muito bom ficou. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou colocar um pouquinho de coisas nessa cozinha aqui porque eu acho que ela tá numa cozinha muito triste. A da Isabela já tá toda feliz. A cozinha cheia de comidinhas. Tá muito incrível. Só que a minha... Ah, uma coisa, pessoal, que, olha, eu queria usar esse filtro aqui, só que eu não sei onde eu vou colocar. Acho que era por isso que eu perguntei. Eu queria ter colocado aqui, assim. Igual o Casa da Vó, sabe? Mas aí eu não vou conseguir colocar. Antes do... Ó, aqui ficou muito alto. Então eu não vou conseguir colocar. Deixa eu ver aqui. Aqui? Eu vou colocar por enquanto aqui. O meu filtro. Isabela, você tá enfeitando a sua casinha? Eu tô. Eu tô colocando algumas coisas aqui nessa prateleira. Ah, muito bom. Pessoal, eu vou juntar um pouquinho aqui a minha pra vocês conseguirem visualizar. Tá legal a visualização? Vocês estão conseguindo enxergar? Deixa eu ver aqui um pouquinho. Eu vou tirar essa prateleira por enquanto pra vocês conseguirem ver. Tá ficando legal, não tá, pessoal? Olha, eu vou usar essa chaleirinha aqui. Deixa eu ver o que eu vou usar mais. Esse macarrãozinho aqui eu vou usar também. Vou colocar aqui também. Tá. Deixa eu ver. Vou colocar um achocolatado aqui. Um leitinho aqui. vou colocar uma panela aqui se precisar cozinhar. Ah, olha só. Esse liquidificador eu vou colocar aqui em cima. Essa torradeira eu vou colocar aqui em cima também. Olha só. Creme de avelã. vou colocar aqui embaixo. Ah, Isabela, deixa eu ver como tá ficando incrível a sua, hein? Acho que também tá ficando muito linda. Ai, obrigada. Esses macarrõezinhos, ó, pessoal, tem um molde também disponível do Caseirices Kids. Eu vou deixar, deixa eu ver. Ah, vou deixar aqui dentro do armário. Sim. E depois, eu vou ajeitar direitinho, tá, pessoal? Durante a semana eu vou mostrar pra vocês todas as modificações que eu fiz na cozinha. Não serão grandes, mas são modificações que fazem a diferença. Aqui um pouquinho. Eu acho que essa parte aqui já está boa. Na minha geladeira, pessoal, eu vou virar um pouquinho. Não, na geladeira eu vou... Eu não tenho muita coisa. Depois eu mostro pra vocês, mas... Deixa eu ver, ó. Eu tenho esses frios aqui. Eu já vou colocar dentro da geladeira os frios. Deixa eu abrir a porta. É, vou colocar um sorvetinho que eu tenho. Bem bonitinho aqui. Depois eu abito. Pronto. Acho que por enquanto eu tenho só... Ah, eu tenho uma geleia aqui, olha. Eu tenho uma geleia, vou colocar aqui. Pronto, fechei. Vou parar aqui um pouquinho com ela. E agora eu já vou pro balcão. Vou afastar novamente aqui. O que vocês estão achando, pessoal? Ficou legal, não ficou? Ó, tá tudo meio desajeitado porque eu tô montando ainda. Depois vai ficar tudo certinho. Aqui eu vou colocar o balcão, vou colocar desse lado aqui. E vou adicionar mais algumas comidinhas. Como que tá indo o seu? O meu tá ficando muito fofinho. O meu também. Tô aqui decorando a geladeira um pouquinho. Ah, muito bom. Eu vou deixar mais umas comidinhas expostas aqui. Nossa, depois a gente vai ter que fazer uma academia, Isabela, depois dessa cozinha. É. Porque, olha, haja comida, viu? Pois é. Não é? Tá? Elas vão precisar, olha, aqui eu acho que a minha, pessoal, eu acho que a minha... Eu já gostei do jeito que tá, eu vou complementar com mais algumas coisas ao longo da semana. né? Mas, assim, por hoje eu já tô super feliz com o resultado. Eu tô super contente, achei que foi super fácil de fazer. Eu tô muito, muito, muito feliz. Deixa eu ver os comentários aqui, eu vou passar mais um pouco. E deixa eu ver os comentários. Pessoal, quem conseguiu fazer a cozinha ao vivo? Vocês podem me falar quem conseguiu fazer a cozinha ao vivo? Tá maravilhosa? Vamos ver quem conseguiu, quem conseguiu fazer a cozinha? Oi, Lucas, tudo bem? Pietra, olá, ficou maravilhosa, obrigada. Bibi, muito obrigada. A mãe disse que, ó, não deu pra ver, mas eu vi que alguém já fez a geladeira. Ótimo, ótimo, ótimo. Ai, que linda, Isabela. Olha que coisa linda que tá essa cozinha da Isabela. Tá incrível. Você gostou do resultado, meu amor? Eu gostei muito do resultado, achei que ficou muito bonitinho. Agora, pessoal, ó, cozinha finalizada. Você tá satisfeita com a cozinha, Isabela? Eu tô, gostei muito da cozinha. Eu também adorei a minha cozinha. Semana que vem, pessoal, a gente vai fazer banheiro. Eu vou passar a lista com antecedência pra vocês. Então, fiquem de olho aqui no perfil do Shopping Eldorado, porque sempre aqui vão estar todas as listas oficiais de materiais. Sábado que vem a gente vai estar esperando vocês, não é mesmo, Isabela? Nós duas estaremos aqui. Eu estarei no perfil do Eldorado. a Isabela maravilhosa estará no perfil do Caseirices Kids. Você tá com a sua sala aí, montada? Tá? E aí, pessoal, a gente vai mostrar agora, então, a nossa sala que a gente fez semana passada, que, diga-se de passagem, ficou muito fofa também. Foi super fácil de fazer. Quem não viu a live, assistam. Ela tá no IGTV do Shopping Eldorado também disponível pra vocês. E agora, eu vou mostrar o que a gente fez na semana passada pra vocês. Deixou aqui a minha sala e aqui a sala da Isabela. Olha só, como eu tava fazendo dois sofás, eu não terminei na hora os dois sofás, só que eu quis reaproveitar eles, então eu usei os dois sofás. Os móveis eu pintei de cinza, que eu não tinha pintado na hora, eu pintei de cinza. Acrescentei um abajur muito fácil de fazer, que é com tampinha, ó, aqui tampinha de desodorante e aqui de esmalte, super fácil de fazer. E eu achei que o resultado ficou incrível da sala. Eu amei. Agora eu vou dar uma acertada também. Olha a da Isabela, você fez alguma modificação, meu amor? Eu não, eu gostei bastante do jeito que ficou, então eu não fiz nenhuma modificação. Ah, tá, e ficou perfeita mesmo, eu achei muito linda. Obrigada. Tá tudo adorando também, vocês gostaram, pessoal, da sala da Isabela? O que vocês acharam? Me contem, contem, me contem, me... Incrível, incrível. Então, pessoal, ó, eu vou focar aqui nos dois ambientes, mais ou menos, pra vocês. Por enquanto, vou aparecer aqui um pouquinho. São esses os ambientes que a gente tem. Na próxima semana, como eu disse, faremos a cozinha, semana que vem, e na outra semana vamos fazer um quartinho pra finalizar a casa. Lembrando que com essa caixa escolhida, você pode fechar a sua casinha, guardar os itens dentro, e ela é super fácil de guardar. Se você não estiver usando uma caixa como essa, não tem problema, você põe os itens dentro da sua caixa, guarda ela, e quando for brincar, vocês montam ela novamente. Super fácil, não é, Isabela? Sim. Muito fácil. Bom, eu acho, pessoal, deixa eu ver aqui. O vídeo já tá, eu acho que por hoje... Ai, a boneca, seja bem-vinda, boneca. Eu não coloquei as bonecas. Deixa eu colocar, pessoal. A minha boneca, eu vou deixar uma aqui, espera um pouquinho. Tá habitada com muitas bonecas. Olha só. A gente tá fazendo pro tamanho da Barbie, mas se você quiser fazer pra bonecas menores, é só diminuir a escala. A boneca aqui não tá querendo ficar em pé. Viu, pessoal? Vamos deixar a boneca em pé também. Como, ó, ela tá meio descabelada? Tá meio descabelada, mas esses são detalhes. E aqui eu vou tentar... Deixa eu ver se a minha fica na banqueta sentada bonitinha. Pronto. Ficou certinha na banqueta. pessoal? Bom, então, voltando. Semana que vem a gente espera vocês pra fazer o banheiro. Eu tô super empolgada. Muito obrigada pela presença de vocês, meus amores. Shopping Eldorado, obrigada mais uma vez por essa abertura. Eu tô super feliz de estar aqui com vocês. Isabela, meu amor, muito obrigada por participar da live. Obrigada aí, Lárcia. Você é incrível. Você é incrível, talentosa. Eu te espero na semana que vem, tá? Tá bom. Eu não tenho palavras pra você. Você foi incrível, incrível, incrível. Eu tenho certeza que todo mundo de casa já viu pelos comentários. Que todo mundo amou o que você fez, mas eu tenho... Até quem não escreveu, eu tenho certeza que ficou encantado com a sua casinha. Pessoal, amores, imagina, meu amor, ficou alguma dúvida pra vocês? Deixa eu ver. Rafaela, eu que agradeço. Ai, meu amor, obrigada pelo carinho. Quando são as lives? Todo sábado, às quatro da tarde. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Tchau, meu amor, tchau. Eu acho que não. Ficou mais alguma dúvida, meus amores? Não. Tá, eu fiz uma. Eu acho que não tem nenhuma dúvida. Então, pessoal, eu espero vocês no próximo sábado. Isabela, um beijo grande pra você, meu amor. E um beijo pra vocês, meus amores também. Tchau e até sábado. Tchau, Isa. Vou desligar aqui. Beijo. Beijo.